Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, muito obrigado pela sua audiência e mais um Boas Novas no ar, hoje será um grande programa, eu acho que deve ser uma honra talvez para um cantor, para um compositor, quando igrejas do Brasil inteiro adotam a sua música no seu cantar, como canções do dia a dia da igreja, hoje nós vamos trazer uma dessas pessoas, eu não vou falar o nome dele agora, mas sabe aquelas músicas que você canta direto na igreja, poxa quem é que compõe essa música, você até conhece o nome dele, mas talvez você não saiba que é dele essa música, então hoje, sabe aquele autor desconhecido, ele está comigo hoje aqui em Boas Novas, você vai conhecer músicas cantadas, olha, pela igreja cristã em todo o Brasil, até fora do Brasil, ele vai bater um papo com a gente, mas antes eu quero ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem pastor Ronaldo? Tudo bem André? Você deve conhecer muitas músicas dessa pessoa que está aqui do meu lado, que eu vou apresentar no próximo bloco. Pois é, o nobre desconhecido, né? Para mim ele deixou de ser desconhecido, sabe quando? Ronaldo, em 2005, 2006, quando eu trabalhava lá na rádio Boas Novas em Cabo Frio, e aí ele passou ali, o Júlio César, que era o gerente lá, entrevistou, ele cantou ali, Cristo levou sobre si as nossas dores. Não entrega, não entrega ainda não. Ih, já estou entregando, hein? Ele já está estragando a música, vamos deixar ele cantar mesmo, Ronaldo. Só estou estragando a música também, né? Sim, meu Deus, já mudou de canal, já, que estourou os chímpanos aqui. Não, mas você, você canta bem, que eu sei. Muito bom, vai ser muito edificante esse programa, com certeza o nosso telespectador não vai se arrepender e vai ficar com mais vontade ainda de semear, com certeza, né? É isso aí. Porque a Boas Novas tem sido uma benção, um instrumento de grande edificação a todos os nossos queridos brasileiros, queridos telespectadores. E, André, aproveitando aqui, já estou dando a dica aí do nosso convidado de hoje, né? É o sobrenome de um lugar aqui que eu vou falar aqui, que é Montes Claros. Vai lembrar um pouquinho, né? É um interior ali, é uma cidade, é um município do interior de Minas Gerais. Só que mais longe ainda de Montes Claros, que fica a 106 quilômetros, mais dentro ainda de Minas Gerais, André, tem uma cidadezinha com apenas 5 mil habitantes. O nome é Lagoa dos Patos. Acredita que a Boas Novas está chegando lá, André? E o Vinícius Silveira Duras se tornou semeador da Boas Novas lá de Lagoa dos Patos. André, é muito longe, eu custei para achar ali no Google e ali está a Boas Novas chegando, alcançando essa comunidade. É tão longe que até o Google teve dificuldade de achar, né? Pois é, até o Google, né? Estou brincando. Mas é uma alegria muito grande. O seu Vinícius Silveira está também se comunicando comigo aqui através do Zap, a gente está trocando informações aqui para o endereço, né? Está bem preciso aí para o correio não falhar e o carnê dele vai já já chegar na casa dele. Obrigado, Ronaldo. Todos os semeadores estão pedindo carnê. Se não chegou, é só entrar em contato com a gente. E claro, fica aqui a dica. Se você quer mudar também a maneira que você faz, fazer pela internet, por cartão, por algum tipo de débito automático, entre em contato com a Central de Semeadores. Eles vão explicar as melhores maneiras, mais fáceis e rápidas e até mais baratas. Não precisa imprimir, envio de correio para facilitar um pouco a sua vida. Antes disso, deixa eu só falar rapidamente sobre um filme que está em cartaz e entra hoje em todo o Brasil. É um filme que você, cristão, você que não é cristão, você que tem um amigo que sofre um pouco com perdão e quer entender um pouco como é o relacionamento de Deus com a gente, leve para o cinema para assistir o filme A Cabana. Veja só o trailer. O carro sai em 20 segundos. Temos que ir, malandrinha. Acha que a princesa devia ter um vestido vermelho que nem o meu? Vermelho é bom, filha. Cadê a Missy? Missy! Cadê a Missy? Desculpa, ninguém a viu. Missy! Missy! Eu tive medo, não sabia o que fazer. Possível suspeito avistado. Acharam um caminhão nas montanhas. Eu sinto muito, Sr. Phillips. Baseado no best-seller mundial. Você precisa de ajuda? Eu tô bem. Que tal um jantar hoje? Talvez outro dia. Desculpe, me desculpe. Nós já perdemos tanto. Eu não quero perder você também. Do produtor de As Aventuras de Pee e Um Sonho Possível. Apareceu uma carta na caixa de correio. Sem nenhum rastro na neve. Você não tá pensando em voltar lá. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você sabe que isso não é uma boa ideia. É loucura, mas é só o que eu tenho. A lareira tá acesa, se você quiser se aquecer. Mackenzie Allen Phillips. Eu estava ansiosa por este dia. Eu conheço você? Não muito bem. Mas podemos resolver. Em 2017. Isso é incrível. Ainda é difícil pra ele aceitar que isso é real. Por que me trouxe até aqui? Não existe resposta fácil pra acabar com sua dor. Onde estava quando eu precisei de você? Eu nunca o deixei, nunca deixei a miss. A viagem de um homem. Quer que eu perdoe? Eu quero que ele sofra. Como eu sofri. Abrirá seus olhos. Você quer a promessa de uma vida sem dor? Quero. Isso não existe. E mudará sua vida para sempre. Você consegue. Não consigo. Sozinho não vai conseguir. Esta é sua aula de voo. Sam Warden. O David Spencer. Alice Braga. E Tim McGraw. Eu acredito em você. Acabamos. Breve nos cinemas. Breve mesmo. Estreia hoje em todos os cinemas do Brasil. Leva sua família, sua igreja. Claro. Você quer evangelizar alguém? Leva ele para o cinema. Eu ia falar, leva ele para a igreja. Mas dessa vez, leva ele para o cinema. E paga pipoca refrigerante, que ele vai gostar muito. Você vai ver que ele vai ser impactado. Eu vou para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Olha quem está comigo aqui. Cláudio Claro, meu querido. Obrigado pela presença aqui. É bem, querido. Toda igreja canta a sua música. Que legal. Você já foi para alguma igreja, às vezes, e começou a cantar. Aí uma pessoa, poxa, eu gosto dessa música. Ah, foi eu que fiz. As pessoas, às vezes, se surpreendem. Porque a gente canta um monte de música em igreja e nem sabe quem compôs. Embora você canta e interprete elas também, assim como outros cantores. Mas você tem essa surpresa de vez em quando? O pessoal diz, poxa, foi você que compôs essa. E a gente vai cantar um monte delas aqui. É, a gente teve muito essa coisa de cantar várias vezes em vários lugares. E as pessoas falassem, caramba, eu cantei essa música a minha vida inteira. Eu não sabia que era sua. Eu não sabia que era sua. Até porque, quando a gente começou o ministério, a gente começou com aquela ideia de que a gente não estava muito interessado em projetar o nosso nome, né? Queria projetar mesmo o nome de Jesus, engrandecer a Jesus. Eu acho que a gente era mais puro nessa época. Então, aí, e foi exatamente o que aconteceu, né? As pessoas conhecem. E o que caracteriza realmente o nosso ministério é uma coisa muito boa. Porque as pessoas falam, caramba, é um ministério muito cristocêntrico, né? Você vê que as músicas são Jesus na... Não, mas isso que eu acho interessante é que, quando é uma música boa, mas assim, às vezes uma igreja... Quanto a igreja brasileira abraça como tudo, ela se torna... Claro que não, assim, por exemplo, a pessoa da Assembleia de Deus tem a harpa cristã. Mas existem os corinhos, vamos dizer, que virou a canção da igreja. Então, vamos cantar um... Já virou um pouco de uma prática de todas as igrejas. E tem muitas músicas suas. Então, são músicas que se aproximam muito daquilo que você falou. André, quando a mensagem é cristocêntrica, bíblica e só se atenha a isso, acho que tem mais facilidade das igrejas como um todo aderirem e cantarem no dia a dia. Com certeza já foi para, às vezes, até despretensiosamente de férias. Eu vou para a igreja, um lugar que ninguém me conhece. E cantaram músicas suas. É, é assim, músicas que se tornaram, assim, como que armas, né? Armas de guerra, por exemplo. Uma vez, até o Alex Gonzaga estava falando isso. Ele falou que estava cantando em um determinado lugar e estava tudo tão difícil. Aí ele, pô, vou cantar a videira. Aí, pá, começou. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Aí, aquela coisa que... Quando é que veio essa música para você? Porque ela é uma música de um ritmo muito interessante. De um, de um... Não sei, é um... É um negócio meio misturado. Pode ser uma baía, pode ser rock, pode ser tudo. Uma baía carioca, né? Uma cariocada. O que acontece foi o seguinte. Foi, inclusive, eu fiz aqui na Taquara, né? Porque eu morava na Taquara, né? Aqui perto do Jacarepaguá. Período muito difícil, de muitas dificuldades. E Deus me deu essa música, né? Engraçado. Faz uma palhinha para a gente. Faz uma palhinha para a gente. No Brasil, todas as igrejas cantam essa música. É, diz assim, eu. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso. Leão de Judá e vem coro. Videira, 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 videira. Não é engraçado que quando eu fiz essa música, eu estava tocando na minha casa. E a pessoa que estava lá em casa era uma pessoa que estava toda vivendo uma vida toda destruída no pecado. Mas sem querer julgar, mas já julgando, infelizmente, mas a pessoa estava meio malzinha. Eu me lembro que eu estava tocando e a pessoa pulando, pulando. Eu falei, pô, essa é boa mesmo, até o diabo. Caramba, a pessoa assim estava... Eu falei, é Deus... E deu certo. No início, eu nem acreditei tanto na música. Tanto é que eu gravei primeiro um disco e eu não gravei ela. E eu gravei depois um outro disco, aí gravei. Caramba, aí... Aí ela veio. E é engraçado... Tu tem muito isso? Um monte de música para André? Tu está cheio de música e eu não gravei. Muito, 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 muita música. E de repente, uma música que você não acreditava nela. Sabe quando eu passei a acreditar? Como é que é isso? E claro, você é um musicista, além de como... Você é um musicista de primeira mão, toca muito bem, compõe, produz. Como é que esse negócio de... Eu não acredito nessa música. Porque é aquela coisa... Essa música... Como é que é? É o feeling mesmo? É lá dentro? É engraçado essa química com o povo, né? Essa química. Porque se o sucesso fosse um negócio previsível, todo mundo fazia sucesso. Se fosse matemática? É, todo mundo fazia sucesso. Mas assim, o fato é que tem músicas que você não vê nela o sucesso. Videira foi uma música que eu não vi nela o sucesso. Eu não vi. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu estava tocando na igreja, não tinha esse coro Videira. O coro era assim. Aí eu tocava isso na igreja. Aí uma pessoa chegou assim pra mim. Cara, por que que em vez de você não cantar Tundeira, Tundeira, tu não canta... Videira, 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 Videira. Videira é melhor que Tundeira, Cláudio. Tu és tremendo, maravilhoso. Tinha tudo isso, mas só não tinha o Videira. A música estava toda pronta. Que legal. Aí eu ficava Tundeira, Tundeira. Aí o irmão chegou, nunca me esqueço daquele irmão. Que legal isso. De São Paulo, ele falou, rapaz, por que que você não faz Videira? Eu falei, pô, sabe que tá certo. Isso é, eu faço a Videira. Não deu outra. A música explodiu. Eu nunca vi uma música explodir tão rápido. Ela e Pão da Vida, né? Pão da Vida foi outra que também, assim, ela foi entrando pelas ceias, foi invadindo. E eu nunca... Sabe que um dia chegou na minha casa o Cleverson do Roupa Nova, né? Há uns anos atrás. Ele queria conhecer quem compôs Pão da Vida. Uau. Olha só, eu falei, caramba. Cara, assim, pô. Eu sempre soube que é você, mas talvez muita gente tá nos assistindo e não sabe. E tá conhecendo assim como... Exatamente. O amigo do Roupa Nova veio, tá com o tipo de... Por favor. Coroné Jesus, Pão da Vida, Jesus, Luz no Mundo, Príncipe da Paz. E vai por aí. Uh! Maravilhoso, conselheiro, conti de eternidade, amor, Jesus. Minha esposa tava grávida da Israel, a minha primogênita, e ela tava passando muito mal. Tava passando muito mal. Na época a gente era obreiro da comunidade evangélica de Honório Gorgel. Eu abri o livro de Isaías, né? E comecei a cantarolar isso. Cristo levou sobre si as nossas dores. Uau. Cante pro seu filho aí em casa, pra quem tá doente aí. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Enfim, aí, à medida que eu ia cantando, que eu ia cantando, daqui a pouco ela falou, olha, eu tô completamente boa. Uau. E eu passei por um câncer, né, André? Eu passei por um câncer terrível no estômago. Que os médicos falaram, cara, tu vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, né? E, enfim, foi uma situação dramática, porque alguns acharam que eu não ia sobreviver, porque é um câncer muito avançado. E foi a música que eu mais cantei durante esse momento. Olha que interessante. Deus ministrou através da sua própria música. Então, de tanto eu cantar, eu me lembro que no ensaio, eu fui ensaiar no estúdio e nós começamos a ensaiar, eu cantei. Virou CD aquele ensaio, porque a unção tava tão forte ali naquele negócio. E quando os médicos foram ver os exames, eu tinha 56 linfonodos. Os médicos que tinham, especialistas do fundão, doutor Guilherme Pinto, bravo, os caras professores. Quando eles foram ver os exames dos 56 linfonodos, que são tumores, nenhum deles, nenhum deles deu metástase. Eles falaram, cara, o que é isso, cara? Que surpresa, isso é um negócio pra eles. Eles não usam essa palavra milagre, né? Porque, na verdade... Mas a gente sabe que é, a gente usa. Mas uma médica que eu evangelizei, ela falou assim, meu filho, você tem razão de falar disso aí que você tá falando. Desse Jesus que você tá falando. Meu filho fala muito dele, viu? Falou assim mesmo, fala muito dele. 56 linfonodos e você não teve metástase? E todos eles foram retirados? Eu falei, sim, doutor, eu tô aí, tô vivo. Aliás, eu tive dois cânceres e Deus me deu vitória dos dois. Eu estava aqui, é um milagre. Eu cantei tanto isso, que isso se tornou uma verdade na minha vida. Amém. Então, assim... Deixa eu ir pro rápido intervalo, na volta. Mesmo que um são de entrevista aqui, pessoal, aqui. A gente vai pro rápido intervalo, na volta. Vou conversar, vou mostrar um pouquinho do CD, do DVD. E, claro, a gente vai ouvir um pouco mais das músicas do Claudio Claro. A gente volta já já. De volta com o Claudio Claro. Eu tô segurando aqui nas minhas mãos o CD e o DVD magistral ao vivo, tá? O CD são dois volumes, né, Claudio? Exatamente. Volumes um e dois. Porque Deus deu muita música pra ele, tá, gente? Tem que fazer em dois. E aqui eu tenho o DVD que você, claro, pode adquirir, acho que nas lojas e também durante o programa. Nós estamos colocando os contatos, o site do Claudio pra você entrar em contato, convidar pra sua igreja, pra cantar, pra dar testemunho, pra dar mensagem. Você também já viajou o Brasil trabalhando, fazendo missão mesmo também? Muito. A gente já viajou a muitos lugares do Brasil e fora do Brasil, né? Deus nos deu esse ministério itinerante, que é um ministério, como foi falado, cristocêntrico, né? Onde a gente proclama realmente a glória de Cristo de uma forma... Eu vi aqui que tem um Jesus My Love, é um reggae. É o Salomão do reggae. Nem aí do Salomão, o Salomão do reggae canta comigo, que tem, o coro diz assim... Jesus My Love, Jesus My Love, o amor vai socorrer Jesus My Life, Jesus My Life, muita vida pra viver Jesus My Friend, Jesus My Friend, o amigo especial que brilha E vai por aí... Eu vejo aqui que tem muita gente, muita gente que você ama, família, pessoas aqui pelo menos na capa e tudo, isso aqui foi uma noite, então... Foi fantástico, foi fantástico, foi fantástico, músicas como o Libertador, que marcaram, né? Aquela... E a sangada, né? E a sangada, né? Meu Deus é Jesus, meu Deus é Jesus, libertador... E isso é... e tem muito essa coisa da musicalidade, né? Que é característico do Espírito Santo. O Espírito Santo é extremamente diverso e musical. Então, se... Deixa eu fazer uma pergunta difícil pra um compositor, eu participei de uma produção, até com o Paulo Leonel também, diretor aqui, infantil, com músicas infantis. E toda vez que a gente gravava, eu tinha uma... essa aqui é a minha favorita. Aí depois eu mudava, não, agora essa aqui é a minha favorita, essa aqui é a minha favorita. Você é um pouco assim, daquilo que Deus te deu como música... André, depende da semana, do mês, eu tenho uma música favorita minha. É... E falou, ó, o Casagrande comentou assim, olha, hoje o melhor jogador do mundo é o Neymar. Hoje, o Neymar. É o Neymar. Então, hoje, por exemplo... Ele está o melhor, né? Não que ele seja. Hoje, uma das músicas que eu acho mais bonitas que Deus me deu é justamente a música Magistral. Ah, Magistral. Magistral. É uma música que lembra aqueles tempos da Brodo, de Frank Sinatra, de Michael Bublé, né? Então, aí, é... Tem essa pegada... Diz assim, ó, pedacinho. Magistral, que prazer Isso é mais do que sonhei Oh, Magistral, florescer A ternura do meu rei Magistral, Deus no meu interior O perfume do amor É Cristo Magistral Sensacional O Magistral No jornal Todo mundo vai saber O Magistral Sensacional Temos muito o que aprender Sensacional Lembra os musicais de Brodo Desse sapateado, né? Essas coisas assim Os sons de corda aí E dá vontade de dançar com a mulher dentro de casa Que diversidade, né? Videira, 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 videira Depois, pão da vida É, pão da vida Magistral Libertador, pão da vida É reggae Tem muito essa coisa Tem muito essa coisa De riquezas melódicas De riquezas de ritmos De coisas Que eu acho que agora Depois do câncer Que eu vivi Dois câncer O que que acontece? Eu experimentei uma coisa Que eu nunca tinha experimentado Na minha vida Eu tenho 29 anos De estrada De ministério Que foi uma explosão Do Espírito Santo Como eu não queria morrer O que que eu fiz? Eu falei Pô, cara Vou morrer agora Com esses anos Que Poucos anos de idade Que eu não vou falar os anos de idade Mas eu falei Não, eu não posso morrer agora De jeito nenhum E eu comecei a orar Umas três, quatro horas por dia Orando, orando E nesse processo Eu experimentei uma coisa Que eu nunca tinha experimentado Que foi uma explosão Uma erupção Do Espírito Santo Pra você ter uma ideia Eu fui pra enfermaria Estudei tudo sobre cura na Bíblia Se você quiser um dia Falar assim Cláudio Vamos falar sobre cura Sabe Vamos falar sobre o Espírito Santo Eu estudei que nem um louco Eu estudava que nem Dez horas por dia Doze horas por dia Então quando eu entrei No hospital Cheio de doente Na enfermaria Eu comecei a orar Pelos doentes Todo mundo foi embora O Espírito Santo Mandou todo mundo Embora pra casa Todo mundo pegou alto Todo mundo foi curado Então você imagina Você conviver Com a pessoa do Espírito Santo Fazendo música Cantando pra você Assim Foi o nível Que a gente começou a chegar Que eu nunca tinha experimentado Então eu digo Que agora É a hora que eu comecei a viver A vida agora Agora que a vida começou Claro, obrigado E já terminou o programa Tão rápido Você vai voltar aqui Pra gente cantar Amém Vamos terminar com alguma coisa Cantando alguma coisa aqui Pessoal Vamos Termina Obrigado pela sua audiência Obrigado, Claudio Carlos Você vai voltar mais vezes aqui Pra gente falar sobre Essa experiência sua também Legal, legal Com mais profundidade Videira Legal Vamos pro coro Vamos lá Videra, videira, videira issa vida Terefão! Te levou! Terefão! Legenda por Sônia Ruberti